Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre um clássico da literatura japonesa neste canal, através de Yasunari Kawabata e seu O País das Neves. O Kawabata foi Prêmio Nobel de Literatura de 1968, sendo inclusive o primeiro japonês a ser laureado com um Prêmio Nobel de Literatura, e este aqui é o seu primeiro romance. Antes deste, ele já havia escrito alguns textos menores, como contos, por exemplo, mais romance. Este aqui é o seu primeiro, e ele começa a escrever este livro em 1934, só que ele vai sendo publicado de forma episódica entre 1935 e 1937, e eu sinceramente não sei como é que conseguiram fazer isso, porque o livro não tem quebras de capítulos, sabe? É um livro bastante contínuo, mas enfim, conseguiram fazer isso aí entre 1935 e 1937, só que ao longo do tempo o autor vai fazendo várias alterações no texto, e é em 1948 que ele olha para o livro e diz, ok, esta é a versão final, e é essa edição final que a gente tem publicada aqui pela Editora Liberdade, é traduzida diretamente do japonês pela tradutora Neide Hisai Nagai, Neide, espero que está falando o seu nome certo, qualquer coisa me perdoe, eu juro que foi com a melhor das intenções, e a Estação da Liberdade publica a maior parte da obra do Kawabata aqui no Brasil, e devo dizer que eu gosto muito do projeto gráfico, queria que a folha fosse amarela? queria, mas vamos focar no projeto gráfico aqui, que eu acho bem bonito, não sei nem se vocês vão conseguir ver direito, porque a capa é bem clarinha, mas qualquer coisa eu deixo uma fotinho aqui, e aí vocês conseguem ver o livro melhor. Mas então, do que que trata o País das Neves? Essa provavelmente vai ser a sinopse mais curta que eu já dei neste canal, porque a história aqui gira em torno de basicamente três personagens, o Shimamura, a Komako e a Yoko. Sendo que desses três, os dois primeiros têm mais destaque, então o Shimamura é um homem que vem de Tóquio, um homem que leva uma vida bastante confortável, é dito aqui pra gente que ele vive da herança que ele recebeu dos pais dele, tem uma vida bastante tranquila, ele tem uma família, e é escritor, mas aparentemente não é um escritor muito renomado não, é uma espécie de bom vivão, acho que a gente pode colocar assim. E também recebe bastante destaque aqui a Komako, que é uma geisha. E o Shimamura e a Komako se conhecem em uma estância termal, que fica no norte do Japão, numa região montanhosa e mais fria, que o Kawabata vai retratar aqui como sendo o País das Neves. E quando eles se conhecem, a Komako ainda não é uma geisha, ela é um aprendiz de geisha, só que o Shimamura fica ali, de certa forma, encantado por ela, e ele resolve voltar mais algumas vezes àquele lugar para encontrá-lo. Então, na primeira vez, ele vai ali para esperecer, sair um pouco dos ares da cidade, mas depois ele passa a voltar uma vez por ano para ter um encontro com a Komako naquela região. E no começo deste livro, o Shimamura está indo ao País das Neves para visitar a Komako, só que no trem ele observa uma garota bastante bonita, uma jovem que está cuidando de um homem, com um ar meio maternal ali, com bastante carinho, devotado àquele homem. E aquela cena chama a atenção, não só a cena em si, mas a beleza da garota também. E aí ele fica olhando para a garota durante boa parte da viagem, ela não toma ciência de que está sendo observada, então ele consegue analisar a cena ali por um bom tempo, e acaba que essa garota desce na mesma estação que ele vai descer ali na estância thermal. E aí logo ele fica sabendo que o nome daquela garota é Yoko, e que ela tem uma certa conexão com a Komako, a geisha que ele estava indo visitar. Como eu disse, muito provavelmente essa seria a sinopse mais curta que eu já dei aqui no canal, porque sem falar de spoiler, é basicamente isso que eu posso contar do livro para vocês, mas o foco aqui em O País das Neves não me parece ser no enredo, mas sim na forma como Kawabata resolve contar essa história. Eu fui pesquisar um pouco sobre ele, porque eu não sabia praticamente nada do Kawabata, além do fato de que ele escreveu muitos livros, e que ele é prêmio Nobel de Literatura, mas então fui dar uma pesquisada sobre ele, e eu li uma descrição do Kawabata como sendo alguém que pintava as palavras, e eu acho que eu não conseguiria descrever a escrita do Kawabata de uma maneira melhor, porque é meio que isso que você sente, sabe? Que ele está pintando um quadro enquanto ele te apresenta a história. Eu achei uma escrita bem única, me deu a impressão de ser aquele tipo de autor que você pega um texto e já consegue dizer se é dele ou não, sem ninguém precisar te dizer, sabe? Justamente por causa dessa característica bastante peculiar, e é isso, é como se ele estivesse pintando um quadro, e aí os personagens fossem se movimentando aos poucos dentro dele. É meio difícil de explicar, mas eu acho que quem leu vai entender o que eu estou querendo dizer. As primeiras páginas deste livro aqui, inclusive, meu Deus, são lindíssimas. Parece uma coisa até meio onírica, porque o Kawabata está descrevendo essa viagem do Shimamura, aí ele descreve a paisagem toda branca, o trem passando por ali, e aí quando ele narra a cena em que ele começa a observar a Yoko, nossa, é um negócio tão bonito que ele se utiliza da questão do reflexo no espelho, no vidro, do Shimamura enxergando a Yoko, e aí com a paisagem se mesclando, a figura dela, sério, é um negócio muito bonito. E eu ainda pesquisando sobre o Kawabata, vi que a mulher, a ódio à mulher é um tema bastante recorrente na obra dele, e isso está aqui. Tanto que são as mulheres que são realmente descritas, analisadas, contempladas. Em contrapartida, o Shimamura é desenhado mais a partir da reação que ele manifesta em relação a essas mulheres. Aí a gente consegue ter algumas ideias sobre ele, mas o foco de descrição aqui está claramente nas mulheres. E eu queria deixar uma dica aqui para vocês, que é pesquisem sobre algumas coisas que aparecem no livro, porque aqui ele faz bastante alusão a alguns elementos característicos da cultura japonesa, e tem muita coisa aqui que eu não conhecia, e apesar do Kawabata ser muito bom em pintar quadros, etc, em alguns momentos eu sentia vontade de pesquisar o objeto sobre o qual ele falava no Google, porque eu ainda assim não estava entendendo muito bem. E aí dar aquele bom e velho Google Imagens ajudou bastante. E essa edição aqui é bastante rica em notas, o que também ajuda bastante, tem algumas coisas que inclusive eu nem precisei pesquisar, porque a tradutora descreveu aqui direitinho, de modo que eu consegui entender. Mas não deixem de fazer isso, porque eu acho que realmente enriquece a experiência de leitura e o conhecimento também sobre a cultura japonesa, porque tinha muita coisa aqui que eu desconhecia, como, por exemplo, a distinção das gueixas através da vestimenta, a questão do comprimento dos kimonos que elas usam. Tem muita coisa aqui da cultura tradicional japonesa, e o livro é interessantíssimo nesse sentido. Porém, contudo, entretanto, não foi um livro que funcionou para mim. E eu fiquei tão triste, porque eu realmente queria gostar muito desse livro, porque quem me deu foi uma seguidora muito querida. Um beijo, Adriana, aliás, ela estava louca para saber o que eu ia achar do Calabata. E eu queria muito gostar também, especialmente porque faz tempo que eu estou procurando um livro de literatura japonesa que funcione para mim, que eu leio e fale, putz, que livro maravilhoso, quero ler um monte de coisa desse autor. Mas, até agora, isso não aconteceu. Acho que o livro que deu mais certo comigo até agora de literatura japonesa foi o que já foi resenhado aqui, que é o Crônica do Pássaro de Corda, do Murakami. Mas, ainda assim, não foi um livro pelo qual eu me apaixonei. E também não foi o caso aqui no País das Neves. O que acontece? Eu gosto de coisas abertas. Quem me acompanha sabe, adoro o final aberto, quando você tem que deduzir as coisas. Mas eu acho que aqui as coisas são abstratas demais. muito é sugerido e pouco é efetivamente afirmado, sabe? Então, fica muita coisa aqui para você imaginar, para você tentar deduzir a relação da Kumako, por exemplo, com a Yoko. A gente tem uma suspeita boa do que seja, mas isso não fica claro. E, em alguns momentos, isso me incomodou bastante na narrativa, porque eu acho que acontece em excesso. E aí acaba que, muito por conta disso, por algumas coisas não ficarem explícitas, O final, para mim, foi um negócio meio... Hã? O que aconteceu? E eu fiquei... Mais gente? E eu também não gostei de acompanhar a relação do Shimamura com a Kumako. E isso é, tipo, 90% do livro. Talvez até mais. Porque é uma relação muito inconstante. Então, em diversos momentos, eles parecem se repelir, mas também se atrair. É uma relação muito confusa. A Kumako tem alguns incômodos nítidos em relação a algumas condutas dele. E ele também, em relação a ela. Mas eles não conversam, sabe? Não vocalizam essas coisas. E, às vezes, eu ficava só... Gente, meu Deus, conversem. Parem de ficar nessa confusão. E eu tive a impressão de que boa parte da conversa deles é uma coisa meio aleatória, que não permite ao leitor ir mais fundo na alma desses personagens, sabe? Realmente compreendê-los. E eu sou uma pessoa que gosta de compreender as coisas. Eu gosto muito de personagens complexos, mas que são coerentes na sua complexidade. E eu acho que o Kawabata não conseguiu fazer isso pra mim aqui. Então, por esses aspectos, acabou sendo um livro que não funcionou pra mim. Mas, podia ser pior. Kawabata podia ter virado um autor pra mim que eu olho e falo, meu Deus do céu, nunca mais vou ler nada desse cara. E não foi o que aconteceu. Fiquei com vontade de ler alguma outra coisa dele. Eu sei que tem o... Como é que é o nome? A Casa das Belas Adormecidas. É isso? Eu vou deixar a capinha aqui, caso eu tenha falado o nome errado, mas eu acho que é esse. Então, talvez eu leia este, que aparentemente é a obra-prima do Kawabata, não é? E, bom, aí se eu não gostar desse, acho que eu posso encerrar a minha relação com o Kawabata e tentar um outro autor japonês. Inclusive, aceito dicas aqui de vocês, por favor. Eu acho que o próximo livro que eu tentarei, na verdade, não vai ser nem do Kawabata, vai ser o livro do Travesseiro, que eu ganhei de uma amiga minha muito querida. Um beijo, Safi. Aliás, ela gosta muito desse livro. Eu sei que tem uma galera que gosta aí também. Então, talvez seja ele. Mas, se vocês quiserem indicar algum outro autor, fiquem à vontade aqui, porque, olha, está difícil eu gostar de literatura japonesa. Mas, eu seguirei tentando. E eu queria saber de vocês, fãs aí da obra do Kawabata, o que chama a atenção de vocês na obra dele? Quem leu este livro? Se você gosta? Por que você gosta? Conversa comigo aqui. Tenta me convencer de algum aspecto, porque, não sei, eu tentei ainda buscar algumas outras opiniões para ver se eu tinha compreendido alguma coisa errada, mas, eu acho que só foi um livro que não funcionou para mim mesmo. Mas, enfim, gostaria ainda de ver a opinião de vocês sobre O País das Neves. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.